www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. Alguinho, cruzamento no segundo palco. E na noventa e oito, a narração é por bola, Albertinho. Ah, então bem, mas aí a bola tá com o seu time, né? Ah, então aprenda, Alberto, tá comigo. Seu entrão. Buscando. Vai te catar. É, vai lá. Muloso. Everson. Seu time de Everson. Ponto à esquerda, linha de fundo, olha o Tiará, linha de fundo, cruzamento, cara do Galoan. O Tiará. Defendemos o goleiro Rafael. Defesaça, hein, Gringão. Cruzamento feito, o Luan chegava livre ali, o goleiro Rafael se jogou na bola e ficou com ela. Como parece o Ribele da assessoria do Mineirão, o Marcelo Hermes, hein? É. Ataque do Galo de Tiará pra Cazares, lá vai. Olha o Cazares, avançou, tem o Tiará. Atenção, Tiará, tabela, pode chegar Cazares, bateu Cazares. E... defendeu Rafael, Gringão. É, ficaram com medo de fazer o gol agora o Tiará e o Cazares, né? Um tocando a bola pro outro, o outro tocando a bola por um. Acabou que sobrou pro Cazares na entrada da pequena área, o Rafael saiu abafando. Jogadores ficam ali na risca da grande área. Preparam-se, Cazares, bateu na barreira. Cazares na segunda, isolou. Tô pegando a doença do Adroaldo, viu, gente? Impressionante. Que o senhor tá peidando. Gases demais. Pelo amor de Deus. Entra não, Alberto. Não, mas não tá saindo, não. Pode ficar tranquilo. Então vai pra que ele tá indo pra onde, né? Demora demais, Bruno, seu desgramado. Se perder, agora entrega. Boa bola, pararia o Cabral. Jogou na grande área. Olha lá, sobe, vai marcar. Dependeu o goleiro, o Vitor. A jogada na entrada da área do Atlético, Albertinho. Chutou em cima do goleiro do Atlético. Tava esperto no lance. Fez a defesa, recolocou o Atlético em jogo, viu, Vitor? Volta a esquerda, Tiara. Assusta ele. E um cômodo também pra baratear o Anuguel. Vai, vai, Cazares. Vai bater, Cazares. Bateu mal o Cazares. Permita-me falar. Junto com o Emerson. Ele deixou ali, fez o drible de corpo. Fez o porta-luz, como diz o amigo nosso. Pro Cazares. O Cazares dominou e fez o que tinha que fazer. Bater. Bateu à direita do gol do Rafael. Só tiro de meta. A bola nesse primeiro tempo. Olha o erro. Olha o Cruzeiro. Tá descendo. Olha o Bruno. Mas... É aquela falta de confiança, Albertinho. É, difícil. A bola sobrou pro Rafael Sobbs. O Bruno Silva descia sozinho. Terminou. Finalmente termina o primeiro tempo. Cruzeiro. 98. Olha o Cruzeiro com o Hermes. Olha o chutaço. Defenda o Vitor. Que defesa. Que defesa do goleiro do Atlético agora, o Leonardo Silva. Ele apontou pro Elias. Ele apontou pra quem é menino, como diz o Igor. Mas pagou geral. O Hermes recebeu, desceu livre. Sozinho. O David se deslocou. O Hermes teve que sair. O jogador Leonardo Silva saiu pra marcação. Um tilhampasso do jogador do Cruzeiro. O escanteio. O, o, o. É, escanteio. Escanteio pro Cruzeiro. Prepara-se. Aí o... Sobe. Opa, que é isso? Olha o Cazares dominando, buscando. O jogador, se bateu. Passa com perigo terrível. Ligou o Cazares, ninguém. O Cazares parece aquela televisão web. Você tem que ligar de manhã pra assistir o Jornal Nacional. Agora que ele tá aquecendo, cara. Eu não quero estar no corpo do... Olha o erro de bola. Saída. Chegou ali. Mas vai marcar falta. Nada. Falta em cima do Vitor foi que ele marcou, parece. É, marcou sim, Vitor. Marcou. Porque é uma saída de bola errada da defesa do Atlético. É isso. A bola foi jogada na fogueira pro Vitor. Ele foi na dividida com o Raniel. E o árbitro marcou a falta. Porque o auxiliar número um marcou tiro de meta, viu? Ó, Padrinho, você não queria estar no corpo de... Do editor hoje pra editar assim os melhores momentos desse jogo. Que eu acredito que quase nenhum. Não dá pra fazer, Padrinho, sabe? Uma edição diferente. Momentos terríveis, terríveis. Inusitados também. Porque, olha, hoje foi demais. Olha o Cruzeirão, cabuloso. Vai chegando. Quem sabe o Bruno Silva tava passando. Tiago Neves. Tiago Neves. Nossa Senhora de barras. Pela bola passa com o Perigo. Ele é o dono da 30, Albertinho. O que costuma resolver. Dominou no meio da defesa do Atlético. A canetinha bateu de canhoto. O Vitor se esticou. Assustou. A bola saiu à esquerda do goleiro atleticano. O Ville segue 0 a 0. O Cruzeiro já troca. Fica com ela. Vai jogando bem. O cabuloso já entregou a bola para o Sassá. Vamos lá, Sassá. Vamos lá, Sassá. Vai tentar o chute. Chutou. Passa com o Perigo. Já deu o cartão de visita. Já mostrou o cartão de visita. O Sassá, Albertinho. Outra vez o meio-campo do Atlético entregou a farofa. O Sassá dominou. Bateu de direita. O Vitor pulou na bola. Se jogou na bola. Como eu me jogo em cima de um prato de comida, meu filho? É, escanteu para o Cruzeiro. Pelo lado direito. A torcida do Cruzeiro vem junto. Simbora, Cruzeiro. É para ser Tiago Neves. Ele cor... É, Ezequiel. Ele acredita, né, Ezequiel? Olha o Ezequiel. Vai cruzar na grande. Ela cabeçada. Bateu o Sassá. Chutou. Olha o gol. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor inacreditável. Operou um milagre o goleiro do Atlético agora, Albertinho. Operou um milagre agora o Vitor. Porque o cruzamento ensaiado. Todo mundo achou que a bola viria direto. O Ezequiel caprichou no cruzamento. O Murilo cabeceou. A bola bateu nas costas do Leonardo Silva. O Murilo chutou. O goleiro Vitor pegou com uma mão. evitando o gol do Cruzeiro, viu, Ville? Acabou. Acabou. Termina o jogo. Zero a zero. Ninguém. Eu não vou lá para o banheiro. É, eu também não. Também não. Terminou. Zero a zero. Cruzeiro. Noventa e oito. 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 Oito.